Aí, com o passar dos anos, o coração sofre algumas mudanças naturais que a gente sabe, que é resultante do envelhecimento do corpo. Normal, todo mundo vai passar por isso. Porém, o segredo para o envelhecimento cardíaco, saudável, é simples. O doutor José Roberto sempre fala aqui, comer bem, fazer exercício físico com regularidade, independente da idade, né doutor? Aí, fica a pergunta, o coração pode ficar menor? Isso é verdade? Com a idade, o coração diminui de tamanho? É verdade ou é mentira isso? Isso é mentira. Eu desconheço esse fato. Ele pode ter uma hipertrofia, inclusive vai ficar maior a parede, vai ficar mais grossa a parede do miocárdio. Então, o problema é que ela vai consumir mais oxigênio e aumenta o risco de infarto. Mas, ele não diminui com a idade. E com isso, a respiração fica dificultada? Não, então, na verdade, só voltando um pouquinho na sua pergunta, e talvez fazendo um gancho com essa sua segunda pergunta de dificuldade respiratória, com situação normal, com envelhecimento normal, nós não devemos ter dificuldade para respirar. Nós não devemos ter falta de ar. Nós só vamos ter um problema cardíaco, pode levar a um problema de falta de ar. Talvez, quando surgir essa história de o coração ficar menor, pode ser que a cavidade fique menor. Tudo bem? Mas não o coração como um todo. Se eu hipertrofio a parede, eu vou diminuir a minha cavidade. Então, o espaço onde vai receber o sangue pode diminuir, mas não o coração como um todo. Então, como eu falei na pergunta anterior, o coração não diminui. Mas o que pode diminuir é a cavidade. Se diminuir a cavidade, aí eu posso ter uma insuficiência cardíaca. Porque esse coração está tão forte, entre aspas, duro, né? Que a hipertensão arterial faz isso, faz uma hipertrofia, que ele tem dificuldade no relaxamento. Tá certo? Ele pode até bombear bastante, que era a sua pergunta, e a força. A força dele. Ele pode até bombear com bastante força. Só que se entra pouco, porque a cavidade está pequena, ou seja, entra pouco sangue nesta cavidade, ou seja, a minha caixa d'água diminuiu internamente, não externamente, ou seja, o meu coração não diminuiu, mas internamente ela diminuiu, eu posso bombear com força, mas vai sair menos sangue, porque a minha cavidade é menor. E isso prejudica alguma coisa? Isso pode represar na circulação pulmonar e dar falta de ar. É uma insuficiência cardíaca, que é muito comum no paciente idoso, que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica. Ou seja, a força de contração está preservada. Ele consegue ejetar uma porcentagem adequada. Mas se é uma porcentagem adequada, mas acontece que o todo era menor. Então, no final, a porcentagem, mas a quantidade final de sangue é menor. É verdade que... E aí vai represar, perdão, no pulmão, na circulação pulmonar. Entendi. É verdade ou é mentira? É mito ou é verdade? De que com mais idade o nosso coração bate com mais força? Então, só se ele tiver essa hipertrofia, ele vai contrair com mais força. Mas isso não é o melhor. Porque o consumo de gasto energético, ou seja, o consumo de oxigênio é maior. E ele pode contrair com mais força, mas não necessariamente ele é mais eficaz. Entendi. Então, a gente precisa entender. Essa dinâmica é um pouquinho complicada, por a gente estar explicando. Sim, mas a grosso modo é isso. Ele bombeia mais forte, mas ele não bombeia mais. E o que o exercício físico entra para ajudar no coração, para ele ficar mais saudável? O exercício físico tem um benefício em vários aspectos. Primeiro, na questão que agora mostrou na reportagem de arteriosclerose, ou seja, a placa de gordura diminui nas artérias. Então, eu diminuo o risco de infarto. Eu melhoro a minha capacidade cardiorrespiratória. Eu melhoro a contração desse coração, mas não necessariamente fazendo uma hipertrofia, como acontece em algumas doenças, na hipertensão arterial. Por exemplo, a famosa pressão alta. Então, é nesse sentido que o exercício físico melhora. Fora isso, melhora a minha questão muscular, óssea, tudo aquilo que a gente já sempre está falando aqui. Entendi. Quem está com a idade já avançada, vamos colocar aí, 70, 80 anos, se é que a gente pode falar isso avançado, né? Porque hoje em dia o pessoal está tão lindão, tão saudável, estão dando banho aí, né? Muita gente mais jovem. Mas a gente pode dizer que se essas pessoas começarem a se exercitar hoje, não tendo um coração saudável, elas vão ter um coração saudável? E se forem ter, em quanto tempo? Então, se eu tiver uma doença já estabelecida nesse coração, eu não melhore esse coração. Então, o saudável ele não fica mais. Mas eu consigo diminuir o prejuízo que essa doença pode estar causando. Mas para esse grupo de pacientes, por favor, só vai fazer exercício físico sob orientação médica. Sobre, primeiramente, vamos fazer uma avaliação médica para não complicar, certo? Mas, se eu tiver um problema sério nesse coração, ele pode complicar. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Saudável ele não fica, mas se tiver uma orientação e se tiver condições, a gente consegue melhorar outras funções, inclusive a parte cardíaca. Mas não que ele fique saudável. Entendi. Bom, pelo menos a pessoa ficar com mais condicionamento físico, consegue fazer as atividades do dia a dia com mais folga, né, doutor? Sem dúvida. Com mais músculo, que vai usar menos. O anaeróbio, né? Aqui tem um autor que fala, quanto mais anaeróbio é o idoso, mais aeróbio ele é. Porque vai ter mais músculo, o coração vai ter que trabalhar menos. Entendi. E aí vai ter mais força e aí vai sofrer menos. Perfeito. Tá bom? O que a gente quer é que você cuide do seu coração, independente da tua idade. Quanto mais cedo você cuidar dele, mais saudável, mais anos saudáveis o seu coração vai ter aí para aproveitar a sua vida. Tá bom? É como se o seu coração fosse outra pessoa dentro da gente. Porque a gente tem que cuidar com todo carinho, né, doutor? A vida toda. A vida toda. Obrigada, querido. Boa semana, tá, doutor?